Fala galera, beleza? Aqui é quem fala o carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais vídeo. E bom gente, hoje eu tô iniciando o episódio 18 da nossa sala de Minecraft Ultimato. E bom meus amores, hoje eu tô aqui numa vilinha muito famosa do Minecraft, né? Eita, pega, que negócio que é ali, véi? Eu acho que eu dei spoiler, véi, do foda da spoiler. Bom gente, hoje eu tô aqui na vila dos Stonkscraft, né? Porque nós fez parte dos Stonks, né? Então deixa eu apoiar minha cabeça aqui. E hoje, galera, vamos fazer a nossa basezinha aqui na vila dos Stonks. Eita, pega, eu coloquei meio torto, mas vai assim mesmo, véi. Hoje, galera, vamos fazer a nossa terceira base aqui no servidor, mano, aqui na vila dos Stonks. Porém, não vai ser uma base qualquer, galera. Eu quero fazer uma base que me deixou meio que famoso lá no Stonkscraft, que foi meio que uma casa de cabeça para baixo, mano. Eu tô até vendo, véi, que o pessoal vai achar ruim comigo, mano, porque tá todo mundo fazendo casas bonitinhas, ó. Casas de terra, castelinho, árvore voadora. Ali na frente tem um... Eu não posso mostrar ali, senão vai desmonetizar o vídeo. Hum, só bagunça. Eu vou fazer a casa de cabeça para baixo, galera, e vai ficar muito legal. Só tem dois problemas, galera. Só tem dois problemas. Mano, tem tipo... Tem três, na verdade. Eu não posso dar spoiler dessa construção, então eu vou diminuir aqui a minha render. Acho que eu vou diminuir para oito, tá bom. Bom, já eliminamos um problema, gente. Agora o segundo problema é esse aqui, ó. Que eu vou construir a minha casa nesse pedacinho de terra, ó. Só que o problema, galera, é que tem uma ravina, véi. Então eu vou ter que tampar essa ravina pra nós poder fazer nossa casa de cabeça para baixo. E o último problema, galera, é isso, véi. Isso aqui, mano. Do lado da minha casa, véi. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo da minha vida, Jesus? Que eu não estou suportando mais. E eu já marquei esse terreno, galera, com plaquinho, ó. Carne em do play, ali carne em do play, que é tudo meu isso aqui, véi. Pior que, tipo, é mó pequenininho, né? Compensação dos outros participantes que pegam mó terrenão, véi. Qual que deixou sem terreno. Mas enfim, gente, olha só. Hoje eu vou fazer nossa casinha bonitinha. E eu queria muito pedir pra vocês deixar o like, mano. E também se inscrever no canal. Porque eu tô gravando esse vídeo, galera, e falta apenas 500 inscritos pra 400k, galera. Então se você não é inscrito, mano, se inscreva aí. Porque eu acho que amanhã, ou hoje mesmo, eu posso chegar a 400k. E eu quero fazer meio que um especialzinho, sei lá, fazendo um desafio, sei lá, mano. Uma coisinha que vocês quiserem pra nós poder comemorar os 400k, beleza? Então se inscreva aí, galera, e deixa bastante like. Mas enfim, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar a nossa casa com o schematic. Eu acho que vocês já viram também na Thumbnail. Então não adiantou fazer muito suspense. Então deixa eu pegar aqui o schematiczinho. Aqui, galera, ó, casa de cabeça pra baixo. Travou o negócio aqui, véi. Então olha só, mano, eu vou centralizar aqui a nossa casa que tá toda bugada. E, bom, gente, essa aqui é a nossa casinha de cabeça pra baixo, mano. E olha só que da hora que ficou, galera. Tem até um carrinho ali que eu construí. E, gente, pensa num trabalhão que foi pra eu poder fazer essa casinha no mapa backup, véi. No criativo. E agora eu acho que vai ser mais trabalho ainda poder fazer ela aqui no survival, mano. Pior que, tipo assim, não vai ser tão difícil, assim. Porque eu tenho a jetpack, né? Mas tem também o negócio do criativo lá, né? E o lugar dessa casa, galera, aqui vai ter meio que um elevadorzinho aqui, ó. Ué! Morri, véi! Que negócio que é esse? Ah, ainda bem que eu dormi aqui na casa do meu irmão. Aí nascemos perto. Então, tipo assim, galera, eu construí essa casinha pro no interior ser funcional, entendeu? Então vai ter várias salinhas, vai ter banheiro, vai ter cozinha. Só que do lado de fora vai parecer que é uma casa de cabeça pra baixo. Só que ela é 100% funcional, sabe? Então foi muito trabalhoso pra eu poder fazer essa casinha no criativo, mano. Então, por favor, galera, deixa o solac aí, véi. Olha aqui, galera. Deixa eu ligar aqui o hover da jetpack. Olha só, isso aqui, galera, são os cômodos da casa, mano. Então, tipo assim, eu vou poder mobiliar, colocar nossas máquinas. Tem o segundo andar também, ó, que eu posso fazer quartos, tem a portinha. Então, assim, no interior nem vai parecer que é uma casa de cabeça pra baixo. Mas do lado de fora vai, mano. Isso que vai ser legal, sabe? Aqui vai ter o elevador, ó. O pessoal vai ser elevado aqui em cima, né? Então vai ser muito legal, galera. E eu acho que vai chamar a atenção de todo mundo que entrar nessa vila, mano. Porque, olha só, casão do LG. Tem a casona de terra do Apu. Tem o castelão do meu irmão. E a minha é a maior casa de cabeça pra baixo, mano. Tipo assim, é pequenininha? É pequenininha, véi. Mas o que vai chamar a atenção é no fato de ela ser de cabeça pra baixo. Mas, enfim, galera, bora parar de enrolação. E bora construir nossa casa logo, véi. Porque eu tô doido pra... Porque você vai entrar no servidor. Só tá eu e o Gui. E agora é a maior sedão, sabe? Tipo, ninguém tá logado no servidor. Então eu quero construir rapidão isso aqui. Pra todo mundo do Stalks entrar e ver nossa casinha de cabeça pra baixo. Enfim, ó. Eu trouxe aqui umas coisas lá do espaço. Que é a nossa Transformation Table. Que é um negócio importantíssimo pra nós poder fazer nossa casa. Então deixa eu montar aqui um negocinho pra nós poder pegar os itens. Colocar aqui alguns baúzinhos. E colocar também aqui nossa privada pra poder fazer nossas necessidades. Uma coisa que eu vou estar utilizando bastante, galera, vai ser o Light Grey Concrete. Que se faz como? Deixa eu pesquisar aqui. Pior que eu acho que eu deveria tacar tudo pro lado aqui, né? Fica melhor. Então deixa eu pesquisar aqui, ó. Mini Craft. Eu vou precisar de lã azul. Então taca lã azul aqui do outro lado. Light Brew Concrete. Taca pro outro lado também. Black Terracota. Galera, vamos pegar aqui e tacar pro outro lado também. Black Terracota, beleza? Olha só, galera. Já coloquei alguns materiais aqui pro outro lado, ó. Que é o Quartzo, Quartzo Slab, Madeiras, Lápis Azul, Lã Verde, Cobostone, Terracota, Concreto e Lã. Então, gente, esses aqui são os materiais essenciais pra nós poder fazer nossa casa. Tem alguns materiais que ainda eu não coloquei ali do outro ladinho. Mas à medida que eu for construindo, eu vou fazendo eles, né? Que esse aqui é o quê? Terracota cinza, parece? Já vamos tacar pro outro lado aqui, ó. Todas as Terracotas. Ah, vamos tacar tudo pro outro lado ali, né? Aí nós já crafito tudo. Bom, então deixa eu tentar catar esse material aqui no criativo. Primeiramente eu vou catar a lã azul. Será que eu tenho? O D, já tenho bastante lã azul, galera. Eu vou catar bastante. Galera, essa casa vai ser muito legal, mano. Vocês têm que ver quando ela estiver pronta. Lã azul não vai ser tudo isso, mas bora colocar aqui. É também concretinha azul, mano. Como que eu faço concreto azul? Deixa eu ver. Beleza, ó. Acho que agora é só fazer o concretinho, mano. E tá lá, galera. Isso aqui, mano, nós podemos, tipo, colocar na água. Aí faz o cimento, na verdade, né? Cimentão aí é só duplicar usando a Transmutation Table. Cadê o negocinho? Ué? Lagou o servidor, ué? Não, não laga não. Aí, voltou, voltou. Tá, custa 4 TMC. Então, nós taca aqui, galera. Pega vários como se fosse criativo, mano. Nossa, que beleza. Então, isso aqui vai ser o material essencial da nossa base. Então, já bora colocar aqui também, ó. Beleza? Temos bastante. Agora o quê? Ah, acho que vai também tijolinho. Tem umas partes que eu coloquei tijolo. Aqui, ó. Tijolinho, tá vendo? É brick. Será que eu tenho brick? Brick. Ah, tenho brick, véi. Ainda bem. Então, faz bastante tijolinho. TMC também. Beleza, TMC. Gente, esse mod aqui é muito roubado, cara. Eu tô conseguindo todos os materiais. Como se literalmente estivesse pegando no criativo, mano. Eu tô me sentindo mal, véi. Ladrão. Mas tá aqui no jogo é pra usar, véi. É, só bagunça. Beleza, ó. Pegamos aqui os bricks. Black e terracota é craptado, mano. Então, é só duplicar essa parada. E tá lá, menininho. Gente, eu vou tentar conseguir todos os materiais aqui. E quando eu conseguir, mano, eu volto, beleza? Porque senão vai ficar mó chato, né? Eu craptando tudo esse negócio aqui. Captando criativo. Então, eu quero voltar pra nós poder começar a construir essa casinha logo. Ah, eu tenho que arrumar o terreno também, mano. Nossa, mó esburacado. Tão tucano ali, véi. Bom, vou pegar as madeiras aqui, galera. E já eu volto, beleza? Bom, galera, eu acho que eu consegui catar todos os recursos, mano. Olha só. Eu acho, mano, que tá tudo aqui. Qualquer coisa, se faltar algum item depois, é só a gente vir aqui e craftar, sabe? Tipo, pegar aqui no criativo e craftar os itens. Bom, uma coisa que eu quero fazer aqui agora, galera, é planar esse terreno, cara. Porque tá cheio de buraco, né? Então, deixa eu pegar aqui bastante terra, né? Pra nós poder tampar esse buraco. Com uma pazinha. Deixa eu ver. É, dirt. Pegar bastante terra. Uma wand também é muito bom. Deixa eu ver. Wand. Pegar umas duas e também é uma pazinha. Na verdade, eu acho que eu devo ter uma excavator. Deixa eu ver. Scavator que quebra 3x3. Aí, ó. Beleza, tem aqui, ó. Essa paela quebra 3x3, galera. Então vai ser bem fácil pra nós poder planar o negócio aqui, ó. Olha que beleza. Eu acho que é melhor deixar na altura do rio aqui, né? Do lago. Então eu tenho que cavar mais um pra baixo, ó. Bora lá, então, né? Aí, galerinha, consegui planar aqui nosso terreno. Então agora bora tentar tampar esse buracão. Será que eu faço... Eita, pegou. Ah, não. Eu crieguei errado, cavalinha. Essas senhoras são muito burros, mano. Eu crieguei com essa wand aqui na terra, véi. Olha isso. Agora eu vou ter que cavar tudo de novo. Brincadão, negócio desse. Pronto, gente. Agora sim, cara. Temos um terrenão pra nós poder fazer a nossa casa de cabeça pra baixo. Deixa eu ativar com o esquema aqui de novo. E olha só, galera. Vai ficar muito top, cara. Tem que abaixar só um pouquinho. Mano, olha só quem já tá aqui, galera. O JVNK, mano. Ele já tá visitando aqui a vila do Stonk, mano. Eu queria muito que a nossa casinha estivesse pronta pra ele poder ver ela de cabeça pra baixo. Mas enfim, galera, ó. Bora parar de enrolação e bora colocar a mão na massa, mano. Pra quando todo mundo vir aqui nessa vila, ver nossa casinha de cabeça pra baixo, né. Já tá os materiais tudo certinho. Mas enfim, galera. Bora pra timelapse. E bom, galerinha, depois de muito tempo, cara, finalmente consegui terminar de fazer nossa casa de cabeça pra baixo, mano. E ela tá aqui, galera. Eu tá pego. Pera aí que eu mostrei o negócio. Mostrei coisa demais, velho. Gente, olha só a nossa casinha, mano. Que da hora. E, cara, pensa num trabalhão que deu pra poder fazer, galera. Porque o servidor tava alagado. Caiu minha energia de novo, mano. Eu fiquei acho que umas duas horas sem energia. E tive que terminar esse vídeo no outro dia, cara. Por isso que não tem vídeo, sabe? Ou o vídeo tá sendo atrasado, sei lá. Mas, gente, olha só. Tá aqui nossa casinha, mano. Muito top, ó. Tá de cabeça pra baixo. E legal, cara, que ela é funcional, entendeu? Não é a casa que, tipo, só tá aqui por tá, entendeu? É uma casa onde eu posso entrar dentro, galera, e mobiliar também, né. Colocar nossas máquinas, colocar as movilhas. Olha só. Tem aqui um elevadorzinho. Suba por aqui, ó. Então a gente vem aqui, ó, e sobe, gente. Olha só que da hora, mano. Tem aqui os cômodos. Eu posso fazer sala, quarto, banheiro. Fazer cozinha também, gente. Tá bem grandão na casa e tem dois andares. Eu acho que esse aqui é o andar de cima, né. O segundo andar. Cadê o andar de baixo? Deixa eu ver. Mano, olha só que legal, galera. Essa aqui é o teto, mano. Eu tô andando pelo teto. E aqui que é a escadaria normal, ó, de madeira. Eu tô andando no teto onde é de quartos. E aqui onde que é lã, era pra ser o teto, né. E o piso que era pra poder ser de madeira. Mas tá tudo invertido, mano. Isso que é legal nessa casinha. Então, olha só, galera. Tá com bastante espaço. O que vocês acham de eu fazer a minha casa aqui, né? Não vai ter a base do homem de firma, né. Onde vai ser meio que uma base do Tony Stark. Onde vai ter várias máquinas. Vai ter mod, dinossauro. E aqui, mano, dá pra nós poder fazer a nossa casinha. Tipo, mobiliar, fazer o nosso quartinho. Aqui na Vila dos Stonks. Mano, ficou muito legal, galera. Dá pra poder ver a casa do LG aqui também, né. Se eu aumentar a render de instância, eu consigo ver até a casa do meu irmão. Deixa eu ver. É, galera, eu aumentei bastante aqui. Não dá pra ver não, mano. Bom, gente, eu acho que é isso, cara. Conseguimos fazer a nossa casinha de cabeça pra baixo. E deixa nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo só decorando essa casinha, mano. Fazendo os cômodos, se mudando pra cá. Mano, olha só que doideira, mano. Tem que ter um carrinho ali de cabeça pra baixo, né. Ficou bem, tipo, psicodélico o negócio, velho. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o seu like. E também se inscreve no canal pra nós podermos atingir a marca de 400 mil inscritos, mano. Falta pouquinho, velho. Então se inscreva aí no canal, beleza? Vai ser, meus amores. Eu ficando por aqui, mano. Um grande abraço e falou! Tchau, tchau, tchau.